É o WG Explode Funk, tá bom? A gente é o maior casalzão E não há quem diga que não Antes andava comigo de magrela Agora vai tá junto no meu foguetão A gente é o maior casalzão E não há quem diga que não A gente é o maior casalzão E eu e ele, só por tipo casa bonicard A Juju, ela é fula fácil A gente é o maior casalzão E não há quem diga que não E quando ele tá com foguete Eu tô atrás bateando Eu e ele, maior curtição Eu e ele, maior casalzão Eu e ele, maior curtição Eu e ele, maior casalzão DJ G, moleque, zica das montanhas Diretamente, restante love show E ela, resta por causa da bonicard Ela é a Mary Jane e dela sou Peter Parker E quando não é baile a gente corre pro parque A gente não quer saber de nada A gente só quer saber do pião E quando tá só ele e ela Isso vira maior curtição A gente é o maior casalzão E não há quem diga que não A gente não andava comigo de magrela Agora vai tá junto no meu foguetão A gente é o maior casalzão E não há quem diga que não A gente é o maior casalzão E eu e ele, só por tipo casa bonicard A Juju, ela é puna face Hashtag, vai tipo baile A gente é o maior casalzão E não há quem diga que não E quando ele tá com foguete Eu tô atrás bateando Eu e ele, maior curtição Eu e ele, maior casalzão Eu e ele, maior curtição Eu e ele, maior casalzão DJ G, moleque Zica das Montanhas É o WG Splat Funk, tá bom?